Olha que reportagem linda e colorida, o dia dos bombeiros transformado em arte. Uma exposição em cartaz até o dia 16 de abril no Centro de Atendimento ao Turista Casa de Chá. Mostra em aquarela um pouco da rotina e desafios desses profissionais que enfrentam a gente todo dia com grandes problemas. Uma profissão desafiadora, na essência salvar vidas. Todos os dias que eu acordo, que eu venho trabalhar, que eu treino os cães, que eu vou para operações, que quando volta eu coloco minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo do dever cumprido. Uma rotina baseada em situações de tensão, risco e entrega. Um trabalho tão heróico que foi imortalizado em uma exposição de arte. Aquarelas que mostram, sobretudo, a força e a coragem desses militares que são tão respeitados pela nossa comunidade. A inspiração para artista veio de fotos como esta aqui, que foi tirada pelo Coronel Pedroso quando ele estava em uma missão lá em Brumadinho. Ao todo, 50 imagens que demonstram a rotina do Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal viraram quadros em aquarela. Cores vibrantes que mostram a luta diária desses trabalhadores. É um orgulho muito grande que a gente conseguiu imortalizar. E daqui a 200, 300 anos, esses quadros vão estar contando a história das ações que o Corpo de Bombeiros desenvolvia em 2020, 2019. Na tela que retratou a participação do Corpo de Bombeiros do DF na operação de buscas em Brumadinho, quem aparece ao lado do cachorro Thor é o sargento Oliveira. Foram 15 dias interromptos. Nesse caso dessa foto, foi o primeiro dia de trabalho nosso em Brumadinho. Momentos de dor e tristeza que se misturam com sentimentos de força e emoção. Como no caso do sargento Cícero, que no Hospital da Criança de Brasília tocou uma música para uma garotinha de 9 anos que ia passar por uma cirurgia. A imagem deles está na tela. A idade dela é ao mesmo tempo que o bombeiro tem de profissão. Fomos levar a música. Na verdade, a gente ainda fez uma surpresa para essa querida que está aqui. Ela tinha feito uma cirurgia. E aí a gente decidiu fazer uma surpresa quando ela voltasse da cirurgia e já estivesse melhor. Então me ajuda a segurar, essa marca quer gostar de você.